Oi beck boys, com mais novidades de Pokémon Scarlet Violet e hoje, eu acho que essa notícia é bem fresquinha, eu acho que veio tipo algumas horas atrás A gente descobriu, a gente não, mas descobriu, alguém descobriu e eu só tô repassando pra vocês Novidades de golpes de Pokémon Legend Arceas, como alguns deles vão funcionar em Scarlet Violet E golpes que foram nerfados de Sword Shield Então, yeah, não sei deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o comentário do clareamento, essas coisas e tal E me seguir no canal roxo porque eu vou estar streamando novidades sobre Scarlet Violet lá Lá eu vou fazer análises mais longas e mais completas, aqui eu tô fazendo de forma resumida porque eu não quero que o vídeo fique uma hora de duração Então, enfim Primeiro nerf foi o Wicked Blow, o Wicked Blow perdeu 5 base power Eu achei isso super previsível porque Earthful Dark é insano de forte E algum nerf ele ia ter Eu diria que ou no ataque dele, ele perdeu o ataque de 130 e passa pra 125 ou 120 Ou o Wicked Blow ser nerfado e aconteceu que foi o Wicked Blow que foi nerfado E é um nerf justo, como já falei É um Pokémon extremamente forte A Grass Glide foi nerfada também e eu falei isso há muito tempo atrás Que esse golpe ia ser nerfado em Paldia Porque relabum não era pra ser tão forte assim quanto é Eu tinha certeza que isso aconteceu e de fato aconteceu Caiu de 70 para 60 base power A prioridade... Uou, e perdeu a prioridade? Ok, aí eu já não gostei E qual que é o novo efeito do Grass Glide? Bom, agora a gente vai ter que esperar esse golpe voltar pra Scarlet Violet Pra gente saber o que ele vai fazer Porque... Ok nerfar o base power, mas tirou a prioridade do golpe agora, né? Hum... Então matou... Tipo, e se matou esse golpe, matou o Relabum O Relabum não vai ser mais útil Porque... Ele ainda vai ter Grass Terrain Ele ainda vai ter U-Turn, essas coisas e tal Mas tipo, sem Grass Glide O Relabum ficou 50% pior, tá ligado? Ele ficou tipo... Eu diria que um bulo pior Aí eu não gostei disso Tipo... Tirar a prioridade eu acho que matou esse golpe, infelizmente O Gleison Lance foi nerfado de 130 para 120 Ah... Eu acho isso meio estúpido Porque... Tipo... O problema é... Astral Barrage Não o Gleison Lance Porque Shadow Rider é bem mais forte que... Ah... Ice Rider E esse nerf, se eu não me engano Tava presente na... No datamai do Legend Arkes Eu não lembro disso Que no Legend Arkes O Gleison Lance tava mais fraco E pelo visto Isso... Ah... Continuou em pau-deia Bom saber Mas... Astral Barrage Que é bom nada, né? Game Freak Enfim, né? Tipo... Vamos entender, né? Ah... Bitter Malice Eu não lembro quem que aprendi Ah, isso aqui é o golpe do Zoroark Do Zoroark Hissui Ah... Se eu não me engano Esse golpe Ele tem chance de causar freeze De causar... Freeze não De causar... Snow Bite Algumas coisas assim Mas isso no Legends Eu acho que... Ah... No jogo atual Já que não vai ter... Ah... A gente não vai ter essa mecânica nova de freeze Esse golpe deve causar freeze Ou no máximo a flinch Tipo... Isso que eu tô falando é chutômetro, tá? Porque não tá escrito aqui Só tá o base power Aumentou de 60 pra 75 Isso não me engano se golpe é ghost Isso é bom porque Zoroark foi nerfado Zoroark perdeu status Ele era mais forte No Legend of Arcas E agora ele tá aí o mesmo status do Zoroark normal Enfim... Dark Claw Se eu não me engano Aliás... Ah... Eu posso ver aqui, né? É... Eu posso ver aqui Aqui tão os golpes Enfim... Cadê o Bitter Malice? O Bitter Malice tá aqui? Tá aqui Bitter Malice Ok, o Bitter Malice agora diminui o ataque Ok Bitter Malice diminui o ataque Não causa mais Snow Bite Ah... Não é ruim Mas... Tipo... Shadow Ball é mais forte Então... Não creio que vai ser relevante A não ser que isso aqui seja Spread Damage Se isso aqui acertar os dois oponentes Isso aqui vai ser muito bom em vez de ser Mas enfim... Vamos continuar Ah... Dark Claw Se eu não me engano É o golpe do Snizzler Que causa Poison Paralyze Ou... Ou Burn, certo? Alguma coisa assim Dark Claw É... Para ser Paralyze ou Sleep Aumentou o Base Power E isso me preocupa pra caralho Porque esse Pokémon tem stats bons O Snizzler E agora ele tem um golpe mais forte Que é um Try Attack Que causa Sleep Que pode causar Sleep Eu não gostei disso Porque vai ser um golpe tão tóxico Mas eu não creio que esse Pokémon Vai ser bom no VGC Então Smogon que se dane Smogon se vira e... E balancei isso daí Mas enfim Se isso ficou melhor Mas ainda não gosto do fato de ele ter a Umberden A Umberden não é uma sólida ability Principalmente no Pokémon Que já é rápido Não tem por que ele tem isso Ah... Ok... Outras mudanças Sparrowing é o golpe do Breviel Rissui Ah... Que é o... Que eu não lembro qual é o nome da evolução dele Mas aumenta o base power De 75 por 80 Se não me engano é um golpe psíquico E vamos ver o que faz Eu não lembro o que esse golpe faz Sparrowing Ah... Tem chance de crítico 25% Ok... Bate Buffa Speed E ainda tem alta chance de crítico É um bom golpe Mas... A questão é se Breviel Rissui Vai ser bom Aliás Ele é um golpe que tem chance alta de crítico E ele tem chance de Lens agora, né E se o ataque dele se não me engano é decente Isso aqui pode ser bom Infelizmente eu acho que esse metagame vai ter muito Dark Type Então talvez não seja tão bom assim Triple Arrows Que é o golpe desse do I Mentou de 50 pra 90 Eu tô muito empolgado com esse golpe Porque esse golpe é muito bom no Legend of Arcas E se esse golpe for bom no desse do I Rissui Junto com o fato dele ter Scrap agora E aí... Ele pode ser um bom Pokémon E eu tô bem ansioso Por favor que esse golpe seja bom Please... Please... Game Freak Não faça merda Triple Arrows Ok É um bom golpe Mas é um golpe que depende de sorte Ele bate Ele bate apenas uma vez Ok Não é mais multi-hit como era antes O que é meio que óbvio Porque agora tem 90 base power Seria broke com multi-hit Então tem chance de crítico Tem chance de diminuir defesa Ou te flinchar o oponente Enfim Esse golpe faz café também What? Pra que tudo isso? Enfim Vai ser um tipo de golpe Que quando você usar Você só vai se ferrar Mas quando seu oponente usar Ele vai literalmente vencer a partida Tá ligado? Que ele vai te dar crítico E te flinchar ao mesmo tempo Que não tem como diminuir defesa E flinchar É defesa stat Or make it flinch É um ou outro E tenha em mente Que agora ele vai ter scrap Então ele pode spamar esse golpe Sem medo de ghost typing Eu não sei se isso é suficiente Pra fazer ele bom Porque é um golpe Que depende de sorte Mas é daquele jeito Se você tiver a maior sorte do mundo Deciduar e ressurir Vai ser o melhor por conta do jogo Basicamente Mas enfim Vamos pro próximo Cadê? Movie Changes Esse daqui eu também tô bem ansioso Pra ver Porque são do Genius Landros Esse aqui é do Tornados Black Windstorm 95 base power 100% Oh 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 Tornados vai ter um golpe Consistente agora Alô Smogel Ok Gostei disso Tornados vai ter um golpe Consistente Eu tenho quase 100% Do Tornados Porque Tornados só tinha Hurricane agora Agora ele vai ter Black Windstorm 95 base power 100% E se eu não me engano Esse golpe Antigamente Tinha as chances de causar Um novo freeze Agora ele vai diminuir Ataque ou Speed Alguma coisa assim Deixa eu ver Black Windstorm Tinha as chances de diminuir Speed Aqui tá sem base power Tretanto E o 80 de Acura Mas eu acho que o outro Tá atualizado Aqui tá com Se eu não me engano No Legend Arkes Era assim Na verdade não No Legend Arkes Era 75 Não Do Tandros Causa pra Lies E do Landros Causa burn Enfim O do Landros Eu não sei o quão bom Vai ser Porque ele já tem Earth Power Pra sua forma Encarnate E você não vai usar O efeito secundário Porque você tem Sure Force Então eu não sei O quão bom Do Landros Vai ser Mas o do Tandros E do Tornados Principalmente Vai ser bom O do Tornados Vai ser bom Porque o Tornados Não tem Stab E Voador Decente Tá ligado Na verdade O do Tandros Vai ser bom Porque ele já tem Thunderbolt Então tipo O único bom É o do Tornados O Black Windstorm Esse aqui Vai ser muito bom Eu gostei dele ganhar isso Porque ele finalmente Vai ser mais consistente E aí finalmente Esse fogo vai banir Ele Plink Tite Storm É da Inamoras Deixa eu ver O que que faz Se eu não me engano Esse golpe Buffava Inamoras Alguma coisa assim Tinha chato de buffar Alguma coisa assim Não lembro Ok Isso aqui diminui O ataque do oponente Mé O efeito não é lagre de coisa Mas o golpe é bom É mais forte que Moonblash Sem base power Ok Bom golpe Eu espero que esses golpes Sejam o double target Pra serem melhores VGC também Principalmente o Springtide Torn Vai ser muito bom Pra VGC Se for o double target E não o single target Wave Crash É do Basculition E outros pokémons ganharam O Pato por exemplo Ganhou Isso aqui é 75 Foi de 75 Pra 120 E basicamente O que esse golpe faz Ele é do tipo Água E tem E dá recolho No pokémon É basicamente Um Como se chama É basicamente Um double let De água E É bom pro Basculition Porque o Basculition Se eu não me engano Tem Rockhead Mas ao mesmo tempo Ele também tem Adaptability Então Yeah As duas coisas Vão ser boas Mas Enfim Eu só espero Que o Helicanff Aprenda isso Também no futuro Porque ele também Tem Rockhead Mas enfim A Rage Fury É do Hisuia K9 Aumentou de 90 Pra 120 base power Se eu não me engano Esse golpe É fogo E se eu não me engano Esse golpe É basicamente um Outrage A Headlong Rush É um golpe Single target Tipo terra E é basicamente Um close combat Aumentou de 100 Pra 120 base power Esse golpe Diminui a defesa Só a defesa do usuário A Ursalun Aprende Algum outro Pokémon bom Aprende também Mas eu não lembro Qual é Eu sei que a Ursalun Aprende Se eu não me engano O Haryama O Haryama Paradox Aprende E Cloroblash Esse aqui É do Electrode Hissui Esse daqui Se eu não me engano Causava recolho No Electrode Hissui Mas agora Eu não sei o que faz Então vamos ver O que esse golpe faz Ok Só causa Continua a mesma coisa Causa recolho Só que é 150 base power Causando recolho Holy cow É bem forte Só que Electrode Hissui Não tem lá Um grande seu ataque Então tipo Não ache que Oh my god O Pokémon vai ser broken Nem nada Porque eu não tenho recolho Mas enfim Aproveitando aqui Victory Dance Que é o golpe da Lilligante Hissui Busta ataque Defesa e Speed Deve buscar Dos 3 em 1 nível É um excelente golpe E Enfim O resto eu vou ver Em outro vídeo Eu não vou ver aqui Mas enfim Vocês estão Vocês estão vendo aqui Já está dando spoiler Aqui para vocês Mas enfim Estes foram As mudanças Que tivemos E agora Em Scarlet Violet Me deixem nos comentários O que vocês acharam E Deixa o like no vídeo também E até a próxima Falou